Olá pessoal, tudo bem? Como vocês têm passado? Espero que todos estejam bem com a graça de Deus. Dou início aqui em mais um vlog para esse canal com Deus na direção sempre. É hoje a segunda-feira, 16 de novembro. Eu acordei bem cedinho porque eu fui levar a mora no veterinário, gente. Ela não estava muito boazinha. Aí eu fui levar para ter uma avaliação de um profissional. Ele colheu o exame de sangue, um hemograma para ver como estão as plaquetas dela. Porque a mora já teve sinomose, né, gente? E aí ela precisa de um acompanhamento para ver se tem anemia e tal. Nós vamos pegar o resultado do exame 3 horas da tarde para ver se ela está com anemia, alguma coisa assim, né? Mas estamos confiantes que vai dar tudo certo. Agora eu vou arrumar essa cama, porque olha a condição que está essa cama toda bagunçada. Eu fiz questão de mostrar para vocês, sentar aqui para vocês verem que aqui tem desorganização, sim, gente. Quem nunca, né? E eu costumo levantar e arrumar a cama, mas como a gente tinha consulta dela às oito, então a gente acordou e já foi direto para lá. Mas agora eu vou ir organizando as coisas aqui e vou compartilhar o longo desse dia com vocês. Então se você quer conferir esse vídeo, é só continuar assistindo. Vem comigo! Olha o tanto de roupa que eu já lavei, gente. E olha aqui na plantinha. Aqui, ó. Ela permanece aí, gente. Que coisa mais linda, meu Deus! Oi, gente! Gente, voltei aqui, fiquei um pouquinho ausente, porque eu estava estendendo roupas e já tem vários vídeos assim, então eu resolvi não gravar para vocês estendendo. Agora, primeiro eu lavei essas daqui, ó, que são de cama e já secou, porque está um solzinho até forte, sabe? Por ser de manhã, então já secou e aí eu já vou dobrar e guardar. E eu já estendi algumas, né, como eu mostrei para vocês e logo, logo eu vou varrer ali a lateral da casa, que está muito suja, veio bastante folhas e não ficou aqui na frente, ficou ali na lateral, sabe? E eu vou compartilhar com vocês. Eu aproveitei e bati algumas roupas minhas também com essas daqui, ó, para aproveitar a água, né, da máquina. Gente, impressionante como o sabão em pó brilhante é bom. E para finalizar a lavagem, usando o sabão em pó brilhante, usar o amaciante Downy, mas faz total diferença, viu? Opa! Deixa eu dar uma mexidinha aqui, aí. Faz total diferença. Eu coloco esse foninho aqui para o lado de dentro da minha camiseta, aí a camiseta fica enrolando. Eu prefiro, gente, recolher as roupas e já dobrar e guardar. Não é mais difícil se a gente deixar numa cadeira, esperando o tempo que a gente tem para passar, a gente fica estressado só de ver aquela cadeira cheia de roupa para passar, não fica? Eu, particularmente, aí no dia de sair, se eu vejo que está muito amarrotada, eu passo. Porque o que amarrota roupa, gente, o que amarrota roupa é deixar elas ali emboladas, sabe? Então, você já guardando, a quentura do guarda-roupa passa. Mas eu não ando amarrotada, não, viu, gente? Eu passo. Se eu ver necessidade, eu passo. Esse lençol aqui, ele é horrível de dobrar e ele não é de elástico. A minha casa está limpinha, gente. Não precisa de muito hoje, não. Só arrumei cama mesmo, como vocês viram. O Shelton recolheu os lixos. E lavei a louça. Ah, eu já lavei a louça também, gente. Eu não mostrei para vocês, mas eu lavei. E depois do almoço, né, lava a louça de novo. E limpa o fogão e passa um paninho na cozinha, está ótimo. Precisa ficar fazendo tudo, 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 não. De uma vez só, não. Todo dia é a mesma coisa. Faz o mais essencial. Porque, gente, a cama está não arrumada, a louça lavada, fogão limpo e lixo recolhido, pronto. Sua casa está organizada. O básico está feito. E sempre lembrar de colocar as coisinhas no lugar. Colocando as coisas no lugar, não tem erro, gente. Agora eu guardo os lençol. Não, isso aqui é lá no quarto do Shelton. Ponha a bolsinha aqui. Prontinho, gente. Agora eu vou lá no quartinho do Shelton guardar isso daqui. Vamos lá no quartinho do Shelton guardar isso daqui. E para o nosso café da tarde, tem esse bolo delicioso de chocolate. Olha aí, gente. Eu vou deixar na descrição do vídeo os ingredientes que nós usamos para fazer esse bolo, tá bom? Depois de tomar um belo café da tarde, um bolo de chocolate, uma delícia, suco natural de laranja. Eu vou, né, lavar os potinhos aqui, que a gente sujou. A Eduarda já foi lavando a louça também, a nossa que estava aqui. Ela foi já lavando, adiantando. Aí a gente lava para não ir acumulando. Uma que eu não gosto, né, de deixar aqui acumulado, porque logo é hora de fazer janta. E aí quando que faz, né, para deixar a pia aqui cheia de louça, não tem espaço depois para cortar um temperinho, para mexer com nada aqui. Então eu já vou ir adiantando. E aí deixo tudo limpinho, né? Quando as coisas, a rotina voltar ao normal, né, a gente vai estranhar, né? Mas é tudo questão de adaptação, né, gente? Logo a gente já consegue se adaptar rapidinho. Eu sinto saudade, sabe? Daquela correria, de madrugar. Desde quando eu estou morando nessa casa, né? Eu estou de quarentena. Eu estou indo trabalhar assim, em horário diferenciado, né? Só uma vez na semana. Porque eu trabalhava, vocês lembram? Das cinco e meia às onze e meia. Então, agora por conta da pandemia, e eu não faço parte do grupo de risco, eu estou indo toda sexta, num horário especial, né? Porque a gente vai só para fazer a limpeza, não tem criança. Mas sinceramente, eu sinto falta da rotina, sabe? Quem não sente, né, gente? Está todo mundo entediado de ficar em casa, né? Mas a gente não pode se frustrar com isso, não. Pedir força a Deus, porque tudo tem um propósito. Aproveitar esse tempo que a gente está em casa, de uma forma positiva. Fazer algumas coisinhas que a gente não tinha tempo de fazer, por conta da correria. Se a gente olhar com olhar positivo em todas as situações, a gente sofre menos. Eu falo isso por experiência própria. A gente não precisa carregar bagagens pesadas, né, gente? A gente pode passar por essa pandemia de uma forma mais leve, olhando o lado bom da coisa. Não que a gente não tenha que tomar os nossos cuidados, se prevenir, mas não ficar focando também só em coisa ruim, não. Porque isso aí não leva a gente a nada. Agora são 5 horas da tarde e 12 minutos. Estou aqui na frente da minha casa, naquela varanda que eu decorei junto com vocês. Estou aqui com a Amora, esperando o Wagner, porque ela gosta de encontrar ele. E não saiu hoje o resultado do exame dela. Vai sair amanhã de manhã. Então, no próximo vídeo, eu conto para vocês se deu alguma alteração, mas se Deus quiser, não vai dar nada. É somente um hemograma para ver como está, né, as plaquetas e tudo mais. Mas coisa que a gente tem que fazer mesmo. Eu agradeço o carinho de vocês. Teve várias pessoas, amigos, seguidores que vêm me acompanhando aqui no canal, que têm perguntado da Amora lá pelo Instagram, alguns pelo WhatsApp. Eu agradeço imensamente o carinho de vocês também com ela. E ela faz parte da nossa família, né? Então, eu fico grata por cada mensagem que eu recebo de carinho, perguntando como que ela está, né? Porque eu acho que eu comentei num vídeo, não me lembro, se foi no Instagram que eu comentei que ela não estava boazinha. Então, teve várias perguntas aí se ela tinha melhorado e eu só tenho que agradecer vocês, tá bom? Mais tarde a gente conversa mais. Bom dia, minha gente! Hoje é 17 de novembro, manhã de terça-feira. Vamos dar continuidade nesse vlog. Estou aqui, ó, tomando meu cafezinho. E depois que eu tomar o cafezinho, nós vamos levar a Amora lá no... lá na veterinária para ver o resultado do exame. vai perceber se ela precisa tomar alguma medicação. Acredito eu que a Amora esteja gripada. Mas assim que eu chegar de lá, eu conto pra vocês, tá bom? Gente, chegamos lá da veterinária e graças a Deus a Amora não está com sinomose. Fizemos o teste, deu negativo. A nossa preocupação era se fosse a sinomose, né? Porque a Amora já teve. E a sinomose também não tem um tratamento específico. E aí nós conversamos com o veterinário, ele examinou ela, né? Fez alguns exames. E a Amora, infelizmente, está com a doença do carrapato. Mas assim, essa doença, que chama herliquiose, ela tem um tratamento, que isso é bom, né? Então tem um tratamento específico. A Amora começou a tomar antibiótico, começou com as vitaminas também, tanto com o ferro, como vitamina C. Eu ainda comentei com o veterinário, né? Falei, poxa, mas eu cuido tão bem dela, dou comprimidinho, que é pra ela ficar lida de carrapato durante seis meses, cuido tão bem, né? Ela não tem carrapato. Aí ele falou assim, Elisângela, ela estando com a doença do carrapato, não significa que ela esteja com o carrapato. Às vezes ela teve contato com fezes de animal que estava contaminada, ou às vezes um carrapato picou ela, estando contaminada. Então não precisa estar com o carrapato pra adquirir a doença. Infelizmente. A sinomose em si não tem tratamento pra doença, mas tem a vacina, né, gente? Que previne aí a sinomose. Inclusive, uma dica pra mim e pra você, tá sempre checando a carteirinha de vacinação dos novos bichinhos pra garantir aí a saúde deles, pra ver se tá tudo certo. Então é isso, meus amores. Eu quero deixar vocês por dentro. A Amora não está gripada. Eu achava que era gripe, mas não é. Ela está com erliquiose, que é a doença do carrapato, mas graças a Deus existe um tratamento específico. Já iniciamos, né, as medicações e eu tenho fé que ela vai sair dessa. São 28 dias de tratamento, mas eu tenho certeza, Deus é poderoso e a Amora vai se recuperar, tá bom? Já almoçamos, agora são uma e meia da tarde, já lavei louça, já lavei louça, a Eduarda já limpou o fogão, já organizou a mesa, as camas já estão todas arrumadas, que a gente faz isso de manhã, o Shelton já recolheu o lixo e eu vou dar uma passadinha de pano aqui nessa cozinha, gente, porque cozinha não tem como, né? Tem que limpar. E aí eu vou compartilhando com vocês, eu limpando aqui o piso da cozinha e depois dando uma ajeitada ali na varanda. Então vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E ela vai permanecer aí, gente? Não sei até quando, mas ela tá se sentindo muito bem ali. Que coisinha mais igoitosa, titia! Voltei aqui, separei um tempinho pra eu cuidar de mim também, né? A minha sobrancelha, ela é definitiva, né? Eu já compartilhei com vocês, ó. Então eu preciso tá arrumando ela sempre, né? Então eu uso esse pentinho aqui, ó. Aí eu coloco ela assim, tudo pra cima, olha o excesso. Tá vendo? Aí eu venho com essa mini tesourinha aqui e corto. O que passar, eu tiro, ó, com a tesourinha e alguns pelinhos que nascer também, que nascer fora do, do, da onde tem a maquiagem definitiva, eu vou e tiro com a pinça. Aí eu coloco pra cima, tiro o excesso, penteio pra baixo. Ó, pra baixo também tem, ó, ó. Tá vendo a hora que eu penteio assim? Aí eu venho com a tesourinha e corto também. A minha sobrancelha, antes de fazer essa maquiagem definitiva, era toda deformada, gente. Tinha uma que parecia uma vírgula, sabe? Deixava meu olhar caído, eu já tenho um olhar caído de natureza, né? E aí me deixava com aquela expressão de tristeza, sabe? Aí ela, aqui era, essa aqui, ó, ela era mais arredondada. Aí ela deu uma leve arqueada e essa aqui já era certinha, ela só fez a maquiagem em cima. Mas essa daqui, ela teve que trabalhar com a maquiagem. E eu nunca retoquei, gente. Já faz uns, o quê? Uns quatro anos que eu fiz? Nunca retoquei. E nem o olho também, ó. O olho eu nunca retoquei. Inclusive, a esteticista que fez disse que a minha melanina é boa porque não desbota, sabe? Ainda bem, né, gente? Porque não é barato pra fazer essas coisas, não. Mas se tem uma coisa que eu não arrependi de ter feito, foi essa maquiagem definitiva. Na boca, eu acho lindo, sabe? Eu sei que existe também a maquiagem definitiva pra boca. mas eu não tenho coragem de fazer, não. Prefiro passar os meus batons em casa. Mas eu acho lindo. Olha a diferença. Fica tão mais prático que a gente consegue tirar em casa mesmo quando é feito assim. Porque você segue a... Você segue a... Aonde foi feito, né? Não tem segredo. Daí tem uns pelinhos aqui, ó. Que eu vou tirar. Isso aqui é facinho. E aqui também, dois pelinhos, tá fora... Opa, que é a tesoura, é isso. Prontinho, gente, ó. Tá vendo? Prontinho. Prontinho, sobrancelha arrumada. A gente também merece, né? Tô aqui na casa da minha mãe, gente. Olha o que ela tá fazendo. Bolinho de chuva. Que delícia. Vou até provar um. Ontem foi bolo de chocolate, hoje é bolinho de chuva. Que delícia. Eu fui lá na minha mãe tomar café da tarde. Eu só não filmei muito pra vocês, porque nossa saída foi rápida lá, sabe? Ela fez um cafezinho fresco, fez bolinho de chuva e chamou a gente. Só que quando eu tava lá, eu fui notificada que as fibras do Wagner iam chegar, né? O pessoal do transporte ia trazer. Da transportadora ia trazer. Então, por isso também que eu nem filmei, porque eu precisei agilizar lá pra vir embora logo. Até mostrei pra vocês, ó. A encomenda tá tudo ali, ó. Ali na mesa, tá vendo? Então, eu tive que voltar rapidinho, por isso que eu não filmei mais pra vocês. E a gente só tomou café e comeu aqueles bolinhos de chuva que eu mostrei pra vocês. Agora, gente, eu vou adiantar a janta. Agora são quase 5 horas da tarde, porque a Eduarda vai pra faculdade hoje. Então, eu gosto que ela janta antes de ir pra faculdade. Eu vou preparar a janta e vou mostrando pra vocês, tá bom? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto